Você quer criar grooves no seu contrabaixo e não sabe por onde começar? Eu preparei para você uma aula completa sobre o assunto criação de grooves no baixo em 10 passos, começando do zero, do básico, até o avançado. É um vídeo muito importante para você que deseja dominar a principal função do contrabaixo. Vamos nessa! E aí baixista, tudo bem? Rafael Duvalli, mais um vídeo no canal e o assunto de hoje é criação de grooves. Isso mesmo, grooves é o assunto mais importante, é o assunto que todo baixista deve dominar. Então se você realmente deseja aprender contrabaixo, primeiramente você deve entender como que funcionam os grooves, levadas, conduções. Isso com certeza vai te ajudar a ser um baixista muito mais capacitado. Se chegou agora no canal, não esquece de se inscrever abaixo e ativar as notificações para você ficar sabendo de todos os vídeos novos aqui no canal. Também dê um like e um curtir para que esse conteúdo chegue para outros baixistas. Dúvidas, comentários, sugestões, opiniões, coloca abaixo que eu leio todas um por um. Bom, eu separei aqui 10 passos. Se você seguir, você com certeza vai conseguir criar grooves hoje mesmo. Legal? Então vamos para o passo 1. Antes de mais nada, você deve ouvir o contexto, ou seja, ouvir a levada, aquilo que você vai tocar junto para você entender se aquilo é um funk, se é um pop, se é uma balada, se é um rock, etc. Então, passo 1, ouvir o contexto. Legal! Pelo que eu vi, é um funk com, acho que, 3 acordes. É importantíssimo você ouvir antes, nunca saia tocando junto com a levada, algo que você não conhece. Então, ouça. Quanto mais você ouve, mais você se prepara para tocar as notas corretas, mais assertivamente. Legal? Passo 2. Entender a harmonia. Se você não conhece a harmonia da música, do groove, dificilmente você vai conseguir criar algo em cima. Esse groove possui 3 acordes. Dó menor, Sol menor e Fá menor. Vamos pegar o acorde completo já, Dó menor 7, Sol menor 7 e Fá menor 7. É importante que você, ao se deparar com esses acordes, ou seja, com a harmonia da música, que você entenda quais notas fazem parte desses acordes. Então, veja no vídeo. Dó menor 7, Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol, Sol menor 7, Sol, Si bemol, Ré e Fá. Fá menor 7, Fá, Lá bemol, Dó e Mi bemol. São 3 acordes menores. Bacana? Então, passo 2 é você se inteirar da harmonia da música. Percebe que se você não faz isso bem feito, dificilmente você vai conseguir escolher as notas corretas para tocar no seu groove. Então, não pule etapas. Ouça o contexto, entenda a harmonia. E agora no passo 3 você vai identificar os bumbos. Sim, é importante você começar o seu groove pela bateria. É um modo seguro, você vai conseguir já fazer algo coerente. Depois a gente vai mudando isso aí, mas comece identificando os bumbos. Vamos ouvir. Aqui, ó. Bacana? Identificou o bumbo? Agora no quarto passo é hora de tocar com esses bumbos usando as tônicas. Dó, Sol e Fá. Vamos lá. Vamos lá. Legal? Parece que é simples, mas tocar sincado é uma tarefa muito interessante que você deve sempre se preocupar. Se você está tocando certinho no tempo, se o som está bonito, se as notas estão corretas. Então, por mais que isso pareça primário, é algo que você deve sempre fazer bem feito. Afinal, isso é um fundamento. Se você não faz isso bem feito, dificilmente você vai conseguir tocar um groove com mais notas, mais complexo, com qualidade. Então, não pule etapas. Se você está curtindo o vídeo, não esquece de dar o like e também compartilhar com seus amigos. Legal? Agora, no passo 5, na dica 5, eu vou usar ainda bumbos, porém eu vou brincar um pouquinho com as notas dos acordes. Então, Dó menor, Sol menor, Fá menor. E eu não preciso tocar as quatro notas em cada acorde. Eu posso escolher algumas notas. Exemplo. O que eu fiz aqui? No Dó eu toquei Dó e Mi bemol, que é a terça menor. No Sol e no Fá, eu toquei apenas as tônicas. Então, eu posso tocar em um acorde, eu toco mais notas. Em outros acordes, eu toco só tônica. Isso vai depender da sua criatividade, o que você quer fazer com o seu groove. Eu vou aproveitar esse tópico 5 para criar algumas levadas um pouquinho fora do bumbo. Então, eu vou começar lentamente agora a descolar do bumbo. Ou seja, ora eu toco com bumbo, ora eu toco fora. Olha só. O que eu fiz aqui? No Dó. Dó, Mi bemol, Si bemol, Dó. Aí o Sol normal. Aí no Fá. Dó, Mi bemol, Fá, oitava acima. Tudo notas do acorde, o arpejo. O importante é você fazer isso com precisão, com sync. Ou seja, não adianta nada você colocar mais notas e não tocar essas notas com firmeza, legal? Então, eu descolhei um pouquinho do bumbo usando as notas dos acordes. Escolhi algumas notas e ficou tudo bonito, tudo soou bem, porque está dentro da harmonia. Agora, no passo 6, eu vou usar insights da levada. O que seria isso? Você ouve a levada e identifica os elementos. Nesse caso, eu tenho uma bateria, uma guitarra e um piano. Sempre as levadas podem te ajudar a ter insights, ou seja, ideias para você aplicar no seu baixo. Ouve agora a levada um pouquinho e identifica a guitarra para você ver. Então, ela faz... Aí, ó. Uma ideia para a groove. Aqui ela faz Sol, Sol bemol e Fá. Ela aproxima do Fá, cromatizando. Então, eu poderia pegar... Olha que legal. Aí, já rolou um groove novo usando elementos da harmonia. Ou seja, é importante que você fique esperto para você aproveitar todos os elementos que podem te ajudar a criar grooves novos, novas possibilidades. Eu poderia pegar isso... 1, 2, 3, 4... E colocar notas do acorde, do Dó menor 7. Olha que legal isso. Vou começar meu groove em uma nota aguda. Pode? Claro que pode. Se você tiver um objetivo para isso, ou seja, uma intenção de fazer, tudo pode. O mais importante é você, ao tocar uma nota, ter um objetivo, um porquê de tocar essa nota. Então, não tem regras, não tem nãos. O que importa é você estar consciente. Então... O que eu fiz aqui? Dó, oitava, cima. Si bemol. Sol. Dó, oitava, baixo. Notinhas do acorde. Aí, eu repito o que a guitarra fez. Viu que interessante? Nosso groove está ganhando corpo, ou seja, caminhos variados, novas possibilidades. Na hora que eu chego no Fá... Eu posso tocar um Fá e oitava acima. Tá, tá. Então... Olha que legal. Bacana, né? Percebe que não tem mágica nenhuma aqui. Não tem nenhum segredo mirabolante. É apenas o uso consciente das ferramentas. E o principal, o passo a passo. Se você segue o passo a passo, você vai se fortalecendo a cada passo. Tudo que você faz, faz sentido. Soa bem, sincado, dentro do tempo. Então, não pule etapas e use as ferramentas adequadamente. Agora, no passo 7, eu vou fazer algo diferente. Eu vou groovar no primeiro compasso, ou seja, no Dó menor. E no Sol e no Fá, não vou fazer nada. Vou dar uma grande pausa. Olha só. Pausa aí. Bacana? Peguei uma divisão aqui no Dó. Tá, 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 tá. Semicolcheias, né? O que eu pensei aqui? Pensei na escala de Dó menor. Dó, Ré, Mi bemol e Fá. E voltei pro Dó. Pausei no Sol e pausei no Fá. Mais um pedacinho. Pausei. Viu que bacana? O baixo com pausa é interessante porque é o seguinte. Quando você toca o tempo todo, você não gera surpresa e nem lembrança. Quando você toca um pedaço e dá uma grande pausa, quem tá ouvindo fica com saudade do baixo. E quando ele vem, ele se destaca. Então, é legal você usar essas pausas pra você destacar uma linha. É um outro tipo de pensamento. Vale a pena você testar isso também. Agora, na dica 8, no passo 8, eu vou colocar nessas notas, né, nesses acordes, movimentos cromáticos. O que é o cromático? É quando você anda de meio em meio tom. É legal pra você fazer o cromático com segurança. Você sempre partir de uma nota do acorde e chegar numa outra nota do acorde. Exemplo. Eu posso fazer isso aqui, ó. Partir do si bemol, que faz parte do dó. E cheguei no dó. Si bemol, si dó. Ó. Cheguei no sol. Olha que bacana. Viu que bacana? Sempre parando, pausando em notas boas, notas do acorde. Legal, né? Agora, no passo 9, eu vou pro outro lado. Tocar nota longa. Sim. Como tem muitos elementos nessa levada, você pode experimentar um baixo calçando com notas mais longas. Olha que bacana. Um dó menor. Eu fiz bem. Chão. Cão, 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 cão. Cão, cão, cão. Então, no dó. Si bemol, dó, mi bemol. Sétima menor, tônica e terça. Tudo notinhas do acorde. Sol, si bemol, caindo no fá. Na hora do acorde, fá. Tranquilo, né? Não tem segredo nenhum. Quem te falar que tem um segredo revelado, isso é tudo mentira. O que você precisa é entender as ferramentas e tocar baixo, praticar muito. Não tem mistério, não tem segredo nenhum. Tudo é muito simples, deixe que você siga o passo a passo e, obviamente, se dedique tocando muito instrumento. Mais um pouquinho desse groove que não tá longa. E aí, curtiu? E por último, na dica 10, no passo 10, você pode brincar com técnicas. Eu poderia começar esse groove com slide. Depois fazer um sweep. Que é quando eu deslizo pelas cordas, né? Com apenas um dedo. Olha só, vou misturar as duas coisas. Sweep. Sweep. Então, eu fiz aqui o slide pra começar. Notas do acorde. Aí, pra voltar pro toal, eu fiz um... Com ghost note. Dá um tempero a mais. Ah, e o céu é o limite, né? Eu dei um exemplo aqui de mistura de técnicas. Você poderia tocar o slap, usar o pluck, thumb, etc. O mais importante é você entender esse passo a passo que eu passei pra você nessa aula. É uma aula completa, conforme eu disse. Obviamente, pra você entender tudo isso e colocar a prova, você precisa voltar o vídeo, pausar, testar cada exemplo. Não adianta nada você apenas assistir um vídeo e não pegar o instrumento. É importantíssimo que você coloque a mão na massa pra você realmente aprofundar nos conceitos. Bacana? Então, boa sorte. O Play Along está no site. Veja o link abaixo, na descrição do vídeo. E também, se você quiser ser meu aluno VIP e estudar com os meus cursos completos, passo a passo, ter os meus feedbacks. Isso mesmo, acompanho todos os alunos. Dê uma olhadinha abaixo também nos links de todos os meus cursos. Vai ser um prazer te ajudar. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho